Nessa série de vídeos eu vou mostrar pra vocês o processo completo de criação dessa personagem low-poly para games usando o Blender e o Substance Painter. Nesse vídeo a gente vai estar conseguindo fazer uma personagem com roupas, cabelo, corpo, tudo completinho pra chegar nesse resultado. Então vamos botar a mão na massa. Aqui no Blender eu já adiciono a minha referência que eu gerei com inteligência artificial e vou colocando ela na minha visão frontal e na minha visão lateral. Feito isso, pra começar uma personagem normalmente mais pelo torso, eu coloco um cilindro com 12 vértices e excluo essas duas tampas aqui que a gente não vai utilizar ela pra nada. E vou escalonando o cilindro de acordo com a visão frontal primeiro, tá? Eu vou posicionar ele na cintura mais ou menos, eu faço um strud aqui embaixo das axilas e até a base do pescoço. Aí eu dou uma ajeitada na visão lateral, né? Porque o Model Sheet serve pra isso, né? Tem uma visão frontal e uma visão lateral pra gente usar como referência. Aí, usando o cilindro ainda, eu vou puxando ali o pescoço, eu vou dando essa tapinha, né? Deixando esse shape mais natural de um modelo feminino. Esse estilo de modelagem que eu vou utilizar, eu já vou fazendo meio que a topologia final, sabe? Então ele segue uma topologia que vai chegar num resultado muito bom de um modelo feminino de corpo, tá? É em específico isso. Então eu vou puxando ali, vou deixando o shape legal, já vou puxando a cintura, já extrudei o pescoço. Feito isso, já pode deletar um lado do cilindro e usar ali o modificador miro pra espelhar. Aí, a gente já pode ir mexendo no ombro, né? Nessa topologia do ombro é bem importante ter os loops aí certinhos e tal. E eu vou deixando mais smooth a base, depois eu só dou um strud. E também vou deixando mais smooth, mais arredondadinho, né? Mais natural ali o ombro mesmo, sendo um modelo low poly. Pra gente ter um resultado bacana, é interessante dando esses ajustes assim pra ficar bem bacana, bem bonitinho, tá? Aí o braço tá ali, vou deixar o braço em stand-by. Vou puxando aqui mais a cintura, dando mais essa curvatura do corpo feminino. E sempre olhando a visão lateral aqui pra ver se tá de acordo, tá? Como essa é uma referência puria, ela tem muitas inconsistências. Então a gente tem que tirar a carta da cartola e fazer um shape certinho, tá? Então eu já coloquei um edge loops ali embaixo dos seios, tá? E sempre dou essas arqueadas pra seguir as curvas naturais de um corpo feminino. Mesmo sendo o cartoon, é interessante ter isso que agrega muito ao modelo, tá? Sempre dando ajuste. Eu sou do cara do ajuste, tá? Eu não ligo de demorar muito na modelagem. Eu prefiro sempre tá ajustando e deixando bonitinho. Que me dá algo bom, sabe? De deixar tudo alinhado bonitinho, né? Então aqui já dou mais um strud ali. Vou extrudindo a parte do corpo. Você pode ver que aí aqui tem uma curvatura aqui muito inatural, tá? Não faz sentido. E eu não vou seguir aquela curva ali da pelvas, né? Da pélvica, não sei que nome é esse ali. Mas eu vou seguir na primeira conta própria. Porque eu já tenho mais ou menos uma base, né? De como é a parte frontal ali da female, né? Então eu vou sempre ajustando, deixando bem alinhadinho. É importante deixar essa curvatura assim. Sabe que vocês estão vendo aí na parte ali da virilha mais pra frente. Da parte de trás mais pro alto, tá? É um movimento meio que natural da anatomia feminina, tá? E é isso. Eu sempre tô olhando, sempre ajustando as posições pra ficar interessantes. Aqui você pode dar um dissolver ali em cima, tá? Nesse novo ad loop que eu coloquei. Porque não tem necessidade dele ir lá pro pescoço e ficar pesando, tá? Por enquanto eu vou deixar ele assim. Depois a gente vai tá arrumando aquela topologia do pescoço, né? Então como eu disse pra vocês, eu vou modulando de acordo com a topologia final. Então eu sempre vou deixando ajustada. Porque realmente esse vai ser o resultado final. Então eu vou deixando aquela curvinha que tem nas costas, tá? A anatomia feminina. Que é bem importante pra agregar estilo artístico no seu modelo. Aí feito isso, você pode dar um bridge nessas duas vértices da frente com aquela vértice de trás, tá? Aquela fininha de trás. E é isso. Você vai ajustando, tá? Pra chegar num shape mais bacana possível. Aí você dá um corte entre aquelas vértices, tá? Me leva ela até lá no limite, né? Ela que vai decidir ali, ó. O limite da virilha, tá? E também você faz outro corte ali atrás e leva lá pra trás que vai definir o limite da perna com a junção da bunda, né? Aí eu sempre olho ali, cara, engraçado. Eu sempre fico ali mexendo, né? Rotacionando pra chegar num lugar. Bom, agora pra fazer a perna normalmente eu utilizo um cilindro aí de oito vértices, tá? Você pode estar posicionando ele na visão frontal primeiro. E escalonando de acordo com a referência frontal. Depois você puxa o joelho, tá? Sempre importante você manter essas rotações que eu mantenho, tá? Esses ângulos que eu deixo no loop. Porque eles dão um ar de mais naturalidade. É a musculatura, entre aspas, né? No modelo, né? Você pode ver que eu sempre deixei um ângulo específico ali na panturrilha. Um ângulo específico no joelho. Pra ele manter a linhagem da topologia, beleza? Então daí eu dou um join da perna com o modelo do torso. Ele já vai pegar o mirror automático, né? E aqui eu faço meio que o músculo da coxa, tá? É interessante selecionar esse loop e rotacionar ele assim nesse ângulo. É pra ele dar um formato mais natural de músculo com poucos vértices ali na coxa, tá? Pra fazer um joelho é bem simples. Você coloca três cortes ali e você une até o centro as duas extremidades, tá? As duas pontas ali. E depois você vai dar um dissolve naquelas duas linhas que você vai conseguir estar criando um joelho com a topologia correta. E quando você fizer o rig não vai ter distorção nenhuma. Ele vai dobrar, normalmente, vai dobrar bem mais real e natural, tá? Você já consegue estar tendo esse resultado de joelho. É uma técnica muito boa que eu utilizo. E agora eu vou começar ali a ligar a perna no torso. Basicamente eu une os pontos extremos ali embaixo. Depois eu faço um bridge ali e mais um edge loop pra manter a malha com loops e quadrados, né? Então por isso que eu faço aquele corte ali no meio. Ele fica meio que em loop com a perna e o torso. Isso é bem importante, tá? E sempre pulindo, né? Pra chegar num shape interessante. Aqui eu vou fazendo meio que a conexão ali da perna com a bunda, tá? É interessante manter essa curva também pra ficar mais natural. Então aqui eu vou alinhando certinho aqui a perna. E também ali a questão do torso eu alinho já uno lá em cima mesmo, né? Ali na base eu já coloco um M by center, tá? Ou M by last pra ele unir o ponto lá na parte de cima pra ficar mais natural. E assim a gente vai modulando, tá? Eu vou puxando aqui pra dar um formato mais redondinho. Eu adiciono mais uma edgings aqui, né? Que é importante pra topologia que a gente vai criar esse loop, ó. Esse loop daqui de cima até lá na parte de baixo é muito importante na animação, tá? Pra quando você colocar os ossos ele fazer movimentos mais naturais, né? E aqui eu tô tentando fazer uma conexão bem mais simples. Só que eu acho que eu vou ter que refazer algumas coisinhas ali pra ficar mais natural. Então eu vou fazendo esse loop, ó. Vou fazendo um stroke, colocando. E por fim, pra facilitar, eu já vou fazer um bridge lá embaixo, né? Que esse aqui vai ser meio que a polpa da bunda ali pra ficar organizado certinho. E vou unindo os pontos ali. Vocês podem ver que já tá dando meio que um formato mais bacana, né? E o bom de já fazer assim é que a topologia já fica meio que correta pra animação. Então eu faço mais uns dois bridges ali. Eu coloco esse corte ali e a gente já une. Olha só, a gente já tem praticamente o nosso corpo unido ali, a perna e o torso. Aqui eu faço mais um bridge. Aqui eu não dissolvo ali e tá meio que pronto. Já a nossa topologia a gente já tem. É, união entre perna e torso com uma topologia muito bacana. Completamente com os quadrados, né? Não tem nenhum triângulo. E depois eu só vou fazendo polimento e ajustes pra manter o shape mais bacana possível, né? E é isso. O loop é importante, tá? Os loops são importantes pra animação. Pra quando você dobrar um osso, por exemplo, ele fazer o movimento certinho. Não quebrar a malha. Tipo, fazer... Sabe aqueles joelhos feios que você vê em 3D? Ele é porque às vezes tá faltando loops. Porque às vezes tá faltando polígonos mesmo, sabe? Então é sempre importante deixar polindo. E com os loops, como eu tô ensinando pra vocês, pra fazer essa união de perna com o torso. Agora o braço. Eu uso um cilindro aí de 6 vértices, tá? Eu deixo ele rotacionado certinho ali. E vou escalonando ele de acordo com a referência também. Tá? É um braço bem simples de tá fazendo esse feminino. Então meio que deixa ali a questão de cotovelo menor, né? Não tem segredo. É só seguir a referência ou seguir a anatomia de um braço feminino real. Então eu vou escalonando. Você pode ver que eu mantenho uma angulação específica lá na junção do braço, tá? Isso não é... É algo sem nexo, tá? É proposital mesmo. Pra manter um fluxo natural de topologia feminina, tá? Então eu vou puxando aqui até o pulso à mão. Vou fazer depois, tá bom? Aqui nesse músculo aqui do antebraço também. Eu mantenho esse ângulo específico desse loop. E pra ele ficar mais natural, como se realmente fosse um músculo, tá? Isso funciona realmente, tá? Vocês podem testar aí que ele vai funcionar de acordo. E também aqui no músculo de cima, eu também faço o mesmo esquema, né? Deixo um ângulo aí específico. E vou escalonando de acordo pra deixar um formato mais bonito. E sempre pulindo. Já pra dar um resultado final, né? Como vocês podem ver aí, já tá praticamente um braço pronto. A gente só dá um joinha com o torso e já fica bem bacana. Pra unir o braço com o torso, a gente vai dar uma união nesses pontos aqui diretamente, tá? E já coloco mais um loop ali. Esse aqui é bem importante. Como vocês podem ver, eu tava testando o loop ali. É bem importante pra animação. E eu vou unindo ali aquele novo loop que eu coloquei e também o uno direto ali. Aí a questão ali da axila, eu vou usar o bridge, tá? Vocês vão ver como é fácil. Porque já tá meio que pré-pronto ali. Ó, vocês podem ver que eu vou tá usando um bridge. Eu dou uma mexida pra ficar mais fácil a visualização pra vocês. Então a gente tem aquele conjunto de edges. Ó, fica bem mais na cara do que fazer. Dá um bridge aqui. E dá um bridge aqui na frente. A gente já uniu o braço com o torso. Aí só resta você polir. É, manter um shape bacana. E você já vai chegar no resultado. Então praticamente a gente já tem aí o corpo completo da personagem. Claro, tá faltando as mãos, os pés, os seios, mais a cabeça. Mas a gente já tem a base ali meio que pronta. Pra fazer um cotovelo é bem simples. É bem parecido com o joelho. Você adiciona ali três loops. E também nas extremidades laterais você dá um M by center pra aqueles pontos. E dá um dissolve naqueles dois triângulos que eles vão transformar em quadrados. E tá pronta ali a dobrinha do cotovelo. E a dobrinha da frente do antebraço ali. Já tá meio que feito, né? Muito simples fazer usando essa técnica. Que depois da animação, tipo, ele vai dobrar assim muito mais natural. Vai dobrar sem amassar, sem fazer qualquer tipo de bug na hora da animação ali no joelho ou no cotovelo. Então aí, sempre olhando o personagem. Mantendo o shape que você acha bem interessante. Aqui já dá pra adicionar mais um loop. Que interessante como é fácil. Como a gente deixou meio que o loop feito pra animação. É bem mais fácil a gente adicionar ali detalhes. Adicionar loops pra ficar mais redondinho. Mais natural do corpo feminino. Aqui eu tava vendo um probleminha, né? Porque a referência ela é meio bugada. Com a visão frontal. Mas nada que a gente não consiga organizar na nossa cabeça. E desenhar manualmente ali. Mexendo ali no músculo das costas. E agora pra gente resolver isso aqui. Basicamente a gente vai colocar esse novo loop aqui. Esse corte novo loop. Vai juntar lá, fazer esse triângulo. A gente coloca mais um ad loop ali. E dá uma puxadinha. Ele vai transformar em quadrado, tá? Não vai ter triângulo nenhum. E a gente vai fazer essa união. Sem precisar adicionar diretamente mais um polígono pro pescoço, tá? Ele meio que se dispaça ali pras laterais. Pra fazer o seio, você pega um quadrado. E coloca um subdivision surface. Ele vai ficar mais ou menos assim. Tipo um círculo, tá? E você pode meio que colocar um mirror separado. Não precisa juntar agora no corpo feminino, tá? Você não precisa juntar. E você pode estar adicionando previamente depois. Então a gente vai usando esse shape separadamente. A gente pode usar a ferramenta de scoop. Pra deixar mais natural. Deixar mais realista, né? Ali, essa parte do busto. E vai modulando de acordo com a sua referência. De acordo com o resultado que você quer. Você pode deixar ele maior. Você pode deixar ele menor. Você pode deixar do jeito que você entender. Que eu vou mostrar pra vocês também depois. Como a gente vai unir. É na nossa personagem. Mantendo todo esse estilo de topologia realista. Todo esse tipo de topologia pra animação. Pra vocês verem que mesmo sendo low-poly. A gente consegue deixar bem interessante. Essa nossa topologia de personagem, né? É importante sempre estar olhando de todo tipo de visão, né? De ângulo. Pra ver se tá um shape bacana de todos os ângulos, tá? Como é um objeto 3, ele precisa ser bem visto de todos os ângulos. Agora, pra tá adicionando os seios no corpo. Você faz esse recorte ali na mesh. Diretamente circulando a base dos seios que a gente fez. Você pode tá deixando ele escondido com o Shift-H. E você clica essas faces aqui e deleta, tá? Aí você já pode tá tirando o mirror do seio. E unindo ele diretamente no corpo. E depois você só vai unindo ali os pontos, tá? Usando o M by Center. Usando o M by Distance. E vai fazendo alguns cortes ali pra ficar o loop certinho. Que bonitinho que tá ficando a topologia lá mesmo sendo low-poly. A gente adicionando diretamente ali. De uma forma meio que porca, podemos assim dizer. Mas é alguma forma certa de fazer isso, né? Unindo essas duas meshes. Você vai unindo ali, ó. Bem simplesão mesmo. Com o M by Distance. M by Center. Pra ele tirar essa média e ficar bem bonitinho. Então a gente já tem aqui, ó. Praticamente o nosso seio já unido ao corpo. Então a gente já tem... É... Praticamente completo. O que a gente precisa agora é só... É... Dar uma polida, né? Deixar bonitinho ali. Deixar um formato mais circular. Um formato mais natural. Usando a ferramenta de Sculpe. A gente pode ir adicionando aqui mais um Edge Loop. Pra ficar mais redondinho. É... Usando Alt Shift H. Você consegue... É... Deixar o objeto mais cilíndrico, tá? Mais redondo. E você pode usar isso nesse conjunto de Loops ali. Pra ele ficar mais redondo. Mais Smooth, tá? Usando a ferramenta de Smooth também funciona. Pra ele ficar mais natural. Não ficar muito quadrado, né? Que mesmo sendo Low Poly, isso não é interessante. Não é isso que eu quero, tá? Eu não quero um Low Poly super quadrado. Eu quero um Low Poly mais redondinho. Mais natural. É... Segundo a musculatura... É... Humana. Mesmo sendo um personagem estilizado, né? É bem interessante você manter essa pegada. E esse estilo de topologia que eu trouxe pra vocês aqui. É... Eles meio que traz esse resultado, né? Aqui eu tô tentando ver uma melhor forma de unir a topologia. É... Eu ia... Pensei em adicionar um Loop ali. Mas eu não quis. Eu achei melhor adicionar diretamente naquele conjunto de linhas lá em cima. E basicamente a gente já tem a nossa visão aqui da nossa personagem muito linda. É... Já completinha. Pra receber a cabeça, cabelo e receber suas roupas. Que eu vou ensinar nos próximos vídeos dessa série, tá? Vai sair aí no canal. Beleza? Então, vamos unindo aqui. Mantendo o Loop. Você pode ver que tem um quadrado ali com 5. É... Um retângulo ali com 5, né? A gente já uniu um Loop ali atrás. E... Já fez aquela união. Já ficou certinha. Já ficou um Loop. Tudo ao quadrado. Bonitinho pra animação, né? É... Aqui eu continuo dando uma polida nos seios, né? Eu vou usando o Smooth ali. Usando o Shift... É... O Alt Shift H pra... Dar uma arredondadinha. Né? O Alt Shift S, desculpa. Pra dar uma arredondadinha melhor. E vou alinhando. Pulindo. Deixando um shape mais bacana possível. Que o Low Poly nos proporcione, né? Fica um estilo artístico muito integrante e bonito. E... Tá sempre super na moda, né? Então, eu sempre vou. Visão de baixo. Visão de cima. Eu vou deixando bem polido. Pra ficar o máximo natural possível. Isso você pega com o tempo, tá? Como vocês podem ver. Eu quase nem tomo de seguir na visão frontal, né? Porque realmente ali não agrega em nada aquele Model X da visão frontal nessa área. Você continua puxando, mexendo no shape, né? Deixando o mais bonito possível. Aí, pra modelagem da cabeça, a gente vai pegando um cubo, tá? Nesse cubo, a gente também vai estar adicionando um subdivision surface. Posiciona ele mais ou menos na cabeça. Deixa um tamanho maior, né? E adiciona ali um subdivision surface. E a gente vai estar posicionando, deixando o shape bem interessante de um formato de cabeça, né? Usando a ferramenta Scoop. Ativa ali a simetria, clicando no X ali no canto superior direito, tá? E vai modelando ali de acordo com a referência ou de acordo com o estilo de cabeça que você quer trazer. Pra essa personagem, eu quis trazer esse estilo de cabeça que não tem rosto, né? Não tem olhos, não tem boca. É um estilo mais sombrio, mais diferenciado. Que também é um estilo de arte, tá? Então, eu só vou deixando ali mais ou menos no formato maxiliar. Mudando a frente, mudando as laterais. E sempre dando esse formato de cabeça que a gente tem na referência que já ajuda. Então, eu já adiciono mais um loop ali pra deixar um pouquinho mais redondinha. Tá? Menos quadrada a cabeça. Sempre vou mexendo ali no shape, deixando no formato que mais me agrada, tá? Então, na maxiliar, na parte da nuca. Você vai ali meio que alinhando de acordo com a referência que vai já ajudar muito. Pra você que tem dificuldade ainda em saber como é o formato de cabeça real. Feito isso, você pode excluir o outro lado da cabeça. Seja adicionar um mirror, como eu fiz ali. E deixar sempre marcado o clipping, tá? É pra ele fazer essa união. Então, é sempre importante deixar marcado o clipping ali. E ir polindo. O resto é só polir a linha aversa. Deixar mais redondinho, mais polido. Mais encaixadinho, mais bonitinho. Do estilo que você quiser. Como é um estilo bem low poly e estilizado. A cabeça, ela meio que fica meio estranha, tá? Por causa que é muito simples. Então, de princípio, ele sem cabelo, ela fica meio estranha, né? Como vocês vão ver aí no decorrer, quando eu fizer o cabelo, já vai ficar muito mais bonito. Mais encaixado, né? Então, basicamente, ali eu uso um plug chamado Loop Tools, tá? Pra fazer esse círculo ali embaixo. Pra fazer a união da cabeça e do pescoço. Ali eu tava contando a quantidade de vértices. Aí eu vi que tinha duas vértices a mais nesse topo do pescoço. Então, eu meio que faço o mesmo estilo que eu fiz lá na visão lateral, né? Eu tiro esse vértice ali da união do pescoço e jogo lá pra baixo, né? E ainda assim, tava faltando mais um. E aqui eu fiz mais ou menos o mesmo esquema pra manter ao quadrado, né? Eu fiz um triângulo e coloquei uma edge lateral ali pra deixar ao quadrado. E fazer a ligação bem simples com a cabeça ali. E eu vou dar uma diminuída nessa cabeça, que ela tá muito grande, né? Tá uma cabeçona dessa personagem e não tava encaixando muito bem. E eu sigo com polimento. Então, eu vou adicionando o edge loops, eu vou deixando mais redondinho, vendo de todos os ângulos possíveis. E já chega nesse resultado, já fica bem mais bonito. A nossa cabeça se implora ali. Eu tento chegar num shape diferente, mas eu acho que não tem problema. Eu acho que já tá muito bacana assim. Desse estilo vai encaixar muito bem. Aí, pra fazer as orelhas, né? Simplesmente eu vou aqui na visão lateral. Tem aquelas faces ali. Eu vou pegar e vou extrudir ela pra lateral. Mas antes, na visão frontal, eu deixo ela alinhada. Não, vou fazer de novo essa orelha que ficou paia. Aí, pra fazer as orelhas, eu vou na visão lateral ali. E vou dando uma alinhadinha naquela face ali, meio que já tá pré-posicionada, né? Dou uma alinhadinha, faço um extrude. E vou alinhando de acordo com a referência frontal à orelha. Vou puxando pra trás, né? Pra dar um formato mais natural. Um formato um pouquinho mais realista. Apesar que é bem cardum essa orelha que eu vou fazer. E vou ali adicionando mais um loop. E vou alinhando, deixando mais redondinha. Mais um formato de orelha mesmo. Adiciono mais um loop ali principal, né? E sempre alinhando, tá? Pra não ficar estranho. Por exemplo, eu adicionei aquele loop. Eu preciso alinhar na cabeça inteira, né? Porque ele vai ficar meio chapado na cabeça inteira. A gente precisa deixar ele mais redondinho. É... Em todos os ângulos possíveis. E aí, por final, eu faço um extrude ali na orelha. E meio que já fica bonitinho, cartunzinho, né? E já fica super interessante. E praticamente a gente já tem a nossa personagem pronta. Faltando apenas as mãos e os pés que eu vou fazer nos próximos vídeos. É isso, rapaziada. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Acompanhe os próximos vídeos que a gente vai chegar naquele resultado que eu mostrei no começo do vídeo. Você já vai estar conseguindo fazer essa sua personagem completa. Beleza? Muito obrigado. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Valeu. Fui.